Você já pensou em ganhar tempo criando legenda nos seus vídeos, tornando eles ainda mais atraentes, mantendo o seu espectador engajado, mesmo que ele esteja apenas vendo e não ouvindo o seu vídeo? Pois é, é isso que eu vou mostrar nesse vídeo de uma forma rápida e fácil e com uma dica bônus. Seja bem-vindo a mais um vídeo, Marcelo Barbucci aqui. O Filmora é um editor que vem conquistando o seu espaço e eu já fiz outro tutorial dele aqui no canal, mas dessa vez vou te mostrar como você pode legendar seus vídeos de uma forma bem simples e torná-los ainda mais interessantes. Se você ainda não baixou o Filmora, dá uma olhada no link que eu coloquei aqui no descritivo ou no primeiro comentário fixado pra você baixar e já começar a testar. Agora deixa eu te mostrar o passo a passo de como você legendar seu vídeo. Aqui eu vou trazer esse arquivo pra minha timeline, já direto pra cá. Eu vou manter aqui os 23, os 24 frames por segundo. Esse é o arquivo, vamos só dar uma olhada nele aqui. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. É isso, eu vou aqui criar a legenda pra ele, vou vir aqui, ó. Speech to Text, que é fala pra texto. Vou selecionar o SRT e dar o OK. Ele vai processar aqui, tá trabalhando com inteligência artificial pra criar essa legenda e ele faz isso de uma forma relativamente rápida em cima do vídeo que tem aqui. Pronto, já fez. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou. Duplo clique aqui só pra abrir. Vamos ver ele falando aqui, ó. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. E aí, já tá com a legenda. Eu vou só corrigir algumas coisas aqui. Colocar Filmora. E aqui. Deletar isso. E vou... Eu poderia aplicar pra todos, mas o que eu vou fazer antes? Eu vou mudar aqui a minha fonte. Colocar uma fonte diferente. Ó. Já tá aqui. Eu vou reduzir um pouco pra ela poder caber ali. Aqui eu tenho alguns presets que eu posso trabalhar. Por exemplo, colocar as fontes aqui, selecionar alguma opção. Vou deixar aqui. Posso customizar mais coisas aqui. E aqui eu tenho as animações de entrada e de saída. Essa aqui é a animação de entrada, ó. Eu vou reduzir aqui velocidade. Tenho várias opções aqui, né? Mas eu gosto dessa daqui. E vou fazer a de saída. Vamos ver aqui a de saída. Como é que tá? É. Vamos lá. Vamos ver uma aqui. Essas são interessantes. Vou fazer essa daqui. Vou diminuir também a velocidade pra ela sair. Então, ela vai sair de uma forma mais rápida. E isso aqui, agora, eu aplico pra toda a legenda de uma vez só. Apliquei aqui. Dei um save. Essa daqui é a primeira legenda fácil. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. De novo, só pra você ver. Olha só. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. Como você viu, isso foi uma forma muito fácil de você criar legendas nos seus vídeos. Mas tem a dica bônus. E a dica bônus é você criar legendas dinâmicas pra destacar ainda mais a sua fala nos seus vídeos. Deixa eu te mostrar como. Agora aqui, vou deletar essa legenda aqui e vou criar uma nova. E agora é a legenda dinâmica. Essa é a legenda bônus pra vocês. Aqui eu vou simplesmente habilitar essa opção aqui, que são automatizar palavras, ativar palavras. Vou dar aqui um ok. E ele de novo vai processar, trabalhando com inteligência artificial, vai trabalhar em cima da criação dessa legenda de uma forma dinâmica. Já fez. Vamos ver aqui como é que ele ficou. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. Então aqui faço a mesma coisa. Clico um duplo. Vou aqui. Vou trabalhar a animação dessa legenda. Então aqui eu tenho algumas animações, eu tenho aqui posições, eu tenho os textos que eu quero. Eu posso trabalhar aqui com diferentes opções de animações. Então eu consigo trabalhar isso e eu consigo editar tudo isso. Então eu vou aqui selecionar. Eu vou mudar essa fonte pra Oswald, que eu gosto bastante. Aumentar o tamanho dela, que eu acho que aqui dá pra gente trabalhar melhor. Aqui. Ó. Vou de novo mudar aqui. Você vai ver como é que isso vai ficar. Vai ficar bem interessante isso daqui. Aqui eu pus 48, vou pôr também 48 aqui. Vou trabalhar. Aqui também eu vou mudar a fonte. Mesmo tamanho. Então você tá vendo que eu tô mudando as opções aqui. Aqui, por exemplo, se eu quiser criar um fundo na minha legenda. Eu vou criar isso daqui. Vou optar pelo laranja mesmo. Deixa isso daqui. Vou ampliar. A gente tem aqui um pouco da... Ó. Tá vendo? Olha só como ficou aqui, ó. Ele conforme vai falando, ele vai colocando esse background aqui que eu adicionei em cima da palavra. Vamos lá. Só trocar aqui pra fio mora. Ok. E daí eu troco aqui o... Só deletar isso que não tem. Aqui, beleza. Então eu tenho isso daqui. Vou aplicar pra tudo. Vamos ver aqui como ficou. Olha lá. A legenda dinâmica. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. Olha só como fica legal e rápido. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. Logicamente, eu posso trabalhar com várias coisas aqui, né? Eu posso baixar essa minha legenda pra não ficar ali tão em cima. Eu consigo trabalhar isso de várias coisas. Eu posso fazer várias coisas aqui, como vocês viram. Eu tenho como trocar o tipo de texto, de animação. Tem várias opções aqui no Filmora pra serem trabalhadas e criar a legenda. Esse vídeo foi editado e legendado no Filmora de forma fácil e rápida. Como você viu, o Filmora pode criar legendas de uma forma fácil, rápida e criativa pra deixar o seu vídeo ainda melhor. Então se você ainda não baixou o Filmora, aproveita o link aqui no descritivo desse vídeo pra você testar ele grátis ou usa o link que tá no primeiro comentário fixado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou já curte e compartilha. Se não é assinante do canal, já assina agora pra não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!